E vinha faltando resultado, né? A gente vinha jogando bem vários jogos, os outros nem tantos, a gente reconhece. Mas eu acho que a gente merecia mais pontos do que a gente tem. É difícil falar isso porque o futebol é bola na rede. Hoje a gente conseguiu, vencemos, a caminhada é longa ainda, a gente tem que comemorar pra caramba, mas na quarta-feira a gente tem que jogar as decisivas. Então, Rafael, pra você especialmente esse jogo, esse clássico, lá em Uberlândia foi um jogo que você recebeu muitas críticas, por aquele gol do mundo, hoje uma atuação segura, pra você especialmente, o que foi essa vitória que você ganhou? Cara, eu desde que eu cheguei eu tento dar o meu melhor, sabe? Desde que eu cheguei eu tento dar vida, honrar a camisa e... Naquela vez eu errei, eu falhei, foi merecido e hoje nós vencemos, graças a Deus, e prosseguir, continuar.